Os sonhos desse jovem de 17 anos de idade e 1,98m de altura mudaram da noite para o dia. Alex disputou a Taça Paraná em dezembro em Curitiba, achando que seria sua despedida das quadras de vôlei. Afinal, cursando o terceiro ano do ensino médio no Colégio Neomaster, era hora de se concentrar nos estudos e definitivamente se preparar para o vestibular. Historicamente, nossa cidade possui participações com destaque no vôlei somente até a idade escolar. Daí em diante, ou o atleta para de jogar ou se transfere para outros municípios. Com Alex, a história parou na segunda possibilidade, mas a surpresa para ele veio em dose dupla. Convocação para a Seleção Brasileira Infanto Juvenil, que disputará o Mundial na Itália e um contrato com o Pinheiros de São Paulo. Eu tinha parado, tinha parado para estudar e na época da Taça Paraná, como o time estava desfocado, eles acabaram me chamando. Eu percebi que estava lá, então, primeiro foi uma surpresa, depois foi felicidade de ter sido convocado para a Seleção Brasileira, que são muito para poucos. Nesses dois meses, então, a partir daí, muda o foco da tua vida em termos de vôleibol? Ah, completamente. Antes eu tinha parado e talvez me dedicasse às vezes nas férias para jogar um vôlei, alguma coisa assim. Agora, minha vida vai depender disso, meu salário todo vai ser do vôlei. E como é que foi esse acerto com a equipe do Pinheiros? Também te viram jogando aqui nesse último campeonato no Paraná. Como é que foi essa negociação? Não, a gente participou de uma peneira, que foi em São Paulo, no Clube do Pinheiros, acho que acredito que uns 40 atletas, mais ou menos. Onde quem foi contratado foi eu, o Murilo e mais um amigo nosso de Curitiba. O que você pensa com essa tua ida para São Paulo? Bom, eu penso em jogar agora, continuar jogando, continuar estudando, sem dúvida que eu não quero parar. Penso, talvez, um dia conseguir chegar em uma Superliga, campeonato adulto e continuar jogando até quando meu joelho aguentar e minhas costas aguentarem. Quais as boas recordações que você leva daqui de Ponta Grossa? Amigos, sem dúvida. Amigos foram as melhores recordações, os melhores dois anos, os últimos dois anos da minha vida. Com certeza foram eles, foram com eles. Melhor momento dentro de quadra? Quando a gente foi campeão da juventude esse ano. Foi algo assim para não se esquecer? Ah, sem dúvida, foi algo inesquecível. A gente esteve acompanhando, inclusive, a participação de vocês. Foi um momento também de reviravolta na vida de todo um grupo, né? Ah, sem dúvida, porque nosso ano não foi bom, a gente esperava algo bem melhor, só que... Não sei se foi por causa do primeiro campeonato que a gente perdeu, que deu uma desestimulada no time, mas chegar naquele campeonato, que era um dos mais importantes do Paraná, e ter ido bem já ajudou a mudar tudo. Pelo menos tentar esquecer o que passou, né? O momento mais triste nesses nove anos de vôleibol? Sem dúvida foi ter perdido o brasileiro esse ano, perdido a oportunidade de ir para o Mundial, que era o que a gente sempre sonhava, desde que entrei no vôlei. A partir de agora, então, novos rumos, novas perspectivas, mas não pretende largar de forma alguma dos estudos. Não, não. Sempre... Até porque a vida de atleta não é longa, né? A vida de atleta vai até uma faixa etária e aí, a partir daí, eu não quero ficar por aí sem fazer nada. Prefiro ter meu trabalho, ter meu diploma, tentar um trabalho melhor, porque não dá para ficar parado. Alex é filho único. A sensação de distância da família mexeu com todos em casa, trazendo emoções diferentes num curto espaço de tempo. Alegria, tristeza, foram muitas emoções de uma vez só. Alegria porque foi uma vitória, uma conquista dele e dos demais amigos também. Tristeza, né? Porque como você mesmo sabe, ele é filho único, então existe aquela coisa, poxa, está indo embora. Mas, em contrapartida, a gente tem que apoiar ele, porque é uma oportunidade que poucos têm ou tiveram, né? Vocês sempre tiveram um acompanhamento em relação à prática do esporte para ele? Como é que foi esse processo para hoje, vocês de forma madura dizerem que é um ótimo momento para ele? Sempre na medida do possível, a gente esteve junto com relação a treino. Viagens, não, porque eu trabalho, né? E às vezes com esse dia deu, está viajando a trabalho e ele também em outra cidade. Então, o apoio foi mais estar acompanhando para a disciplina, que a gente sabe que é necessário para o treinador, né? E um outro treino, um outro jogo que a gente conseguia assistir. Então, indiretamente, o apoio foi esse. Nós conversamos com ele e a gente sabe que 17 anos é um encerramento da vida escolar no esporte e que muitos atletas param. Você sentiu alguma mudança de comportamento na questão motivação, depois que ele recebeu essas duas belas notícias? Com certeza mudou muito, porque os dois últimos meses ele havia, assim, chegou num impasse. Ou eu vou me dedicar para o esporte ou eu vou me dedicar para o vestibular, né? E como o curso que ele estava pretendendo aí tentar no vestibular é um curso concorrido e pesado, ele falou, mãe, eu vou ter que abrir mão do vôlei, né? Falei, é uma decisão que só ele poderia tomar. Só que, né, acho que por acaso do destino, ele precisou substituir aqui esse colega e aí surgiram as oportunidades. E com certeza, a motivação, ele me ligou de lá no dia mesmo, né? Mãe, você não acredita, eu fui convocada para o teste da seleção brasileira e daí ele voltou de lá falando, a minha vida mudou da água para o vinho, assim, da noite para o dia. Mudaram os objetivos, mudaram os planos, né? Aí eles foram correr atrás dessa tentativa também em São Paulo e outros times. Vida renovada no vôlei para o ex-atleta do Neomaster. Do encerramento precoce da carreira para um contrato seguro com uma equipe de um dos maiores centros do esporte brasileiro. De Ponta Grossa para a seleção brasileira. E se é na adolescência em que aproveitar a vida tem vários significados, com certeza Alex William Schenberger escolheu o melhor deles. E o que é mais importante, com o aval da família. Aproveitar da melhor forma possível esse belo momento. Sem dúvida, tudo que tiveram me oferecer, eu estou aproveitando. Se der certo, ótimo. Se não der, a família vai estar sempre aqui apoiando, torcendo para ele, né?